Fala pessoal, é o seguinte, a gente está aqui no sétimo encontro na praça, conseguimos o apoio dessa coisa maravilhosa que é o nosso castramoto para ajudar o pessoal aqui que não tem condição de castrar os animais, os animais de rua que estão soltos aqui acabam procurando assim desempreadamente, então quero agradecer a todo mundo, agradecer o Whiskas que veio aqui com a gente que trouxe toneladas de ração para a gente distribuir, então é isso, essa galera toda aqui atrás acompanhando o evento, o evento é gigante, junto com a associação Cabloco Teixeira, mas toda essa galera aqui que está ajudando a gente, sócio, Rick, pessoal, oi 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 Marcinha, todo mundo aqui está fazendo um pouquinho para eles, porque daqui a pouco são eles que vão ali fazer o bem para eles um pouquinho, então é isso gente vem com a gente, que a gente está aqui cuidando das pessoas, cuidando dos animais, cuidando do meio ambiente faça a sua parte também